O que é a afetividade do professor e aluno? O projeto questiona o poder que esse sentimento e envolvimento entre o mestre e a criança pode exercer ao longo da vida do estudante. O trabalho com afetividade busca alterar a visão de que o aluno está gerando sobre a semestre de turma, bem como mudar o seu respeito com a professora e o seu comportamento em sala de aula, onde essa professora também, tentando integrar os alunos em uma participação ativa e obtendo êxito, melhora o comportamento e o rendimento dessas crianças. Em primeiro momento, selecionamos turmas da educação infantil, que vai do maternal ao primeiro ano do ensino fundamental menor, com alunos de 3 a 6 anos de idade, e tendo êxito, melhora o seu desenvolvimento e o comprometimento dos alunos, pois entendemos que o desenvolvimento integral dessa criança na educação básica só pode ser aflorado até os seus 6 anos de idade. Perante o desenvolvimento da pesquisa, observou-se que a afetividade estabelece um elo de grande importância com o aprendizado, sendo ela uma das pontes para o conhecimento, principalmente na educação infantil, onde, por essa ser uma das etapas mais complexas, ocorrerá a primeira relação entre o professor e o aluno, podendo, através da situação, constatar que o relacionamento da criança com o meio escolar será ativo ou passivo.